Música A nível de disciplina, metodologia, o projeto é redondo. Todos eles recebem 75% do salário mínimo. Só o supervisor, no caso dele ser o preso, ele ganha o salário mínimo. Não tem nenhum carro trabalhista. E eles recebem remissão de pena, eles trabalham 40 horas semanais. Ele frequenta 8 horas de trabalho diárias e a cada 3 dias de trabalho ele diminui uma pena. Música As pessoas que participam na empresa saque ou em outras atividades, eles sempre têm pessoas que quando vêm trabalhar em uma empresa, esquecem do vício. Porque é proibido, né? Primeiramente é proibido ter fumar ou usar droga. Aí ocupa mais a mente, é bom pros presos. Música Mas quando eu ver alguém usando o uniforme da gente, assim, é, vou dizer isso aí, foi nós que fizemos. Música Música Música